Quem aí que tá acompanhando Tudo A Ver não abre mão de maquiagem, hein? Olha, eu confesso que eu me maquiei tanto todos os dias, que quando eu tô em casa, que eu posso, eu não coloco absolutamente nada. Mas conheço muita gente que não abre mão de um lápis de olho, de um gloss labial, né? Ou até mesmo um batonzinho, mesmo que seja pra ficar em casa ou ir ali na esquina na padaria. Por isso, o nosso Tudo A Ver de agora vai falar sobre maquiagem e maquiagem profissional. Tati Almeida! Oi, prazer! Prazer meu, querida! Tudo bem? Tudo certinho! Obrigada por receber a gente aqui. Imagina! Muito fã do seu trabalho, como a gente queria um conteúdo de maquiagem aqui no programa, mas pensamos, Tati Almeida é o nome. Você há 10 anos trabalha com maquiagem, né? Isso! E como é que foi aquele seu começo, você me contou de alguns perrengues que você passou aqui, você ia de casa em casa maquiar as suas clientes? Exatamente! Eu fazia maquiagem a domicílio e na época eu não tinha meu carro, então eu ia de ônibus. E pegava o busão e ia pra casa das clientes, independente da distância? Independente da distância. Era um lugar num dia, outro lugar num outro dia, no sábado eu tava num lugar totalmente diferente, então levava muito tempo pra chegar, muito tempo pra voltar. E peso? Peso! A maleta grande, pesada, eu nunca deixava de ir arrumada, sempre de salto, muito maquiada também, então assim, passei muito calor, muito perrengue. Imagina, imagina! Tem algum perrenguezão, assim, daqueles que você tenha passado pra lembrar agora? Então, na época eu não tinha minha iluminação profissional, então eu sempre maquiava com a luz fraquinha da casa da cliente, então a luz da cozinha, a luz do banheiro, e quando eu atendia em lugares que tinham crianças, as crianças passavam, pegavam, tia, posso pegar o batom? E como é que nega a criança, né? Nossa, eu ficava desesperada. E é um investimento alto que você faz nos seus produtos? Com certeza, com certeza. Eu ficava com muito medo de às vezes tombar, quebrar um produto meu, mas eu tinha que manter a pose ali, sorrir e acender. Imagino, imagino. Mas hoje quando você vê onde você chegou, tudo isso que você passou serviu de laboratório, você consegue enxergar isso? Serviu, serviu sim. Eu tive uma época muito difícil, que eu quase desisti, que foi na época da pandemia, né? Então, os meus materiais começaram a vencer, então eu tive que jogar muito produto fora, e tive que começar do zero. Então, essa foi a parte mais difícil, assim, eu acho pra mim, entendeu? Que eu resolvi que eu não podia desistir, mas ao mesmo tempo eu queria desistir, então eu fiquei naquele impasse, né? Desiste ou não desisto. Porque é tudo muito caro, né? Então é um investimento muito alto, mas estamos aí, sobrevivemos e estamos aí. E arrasando. Agora, você faz um tipo de maquiagem que é pouco difundida, principalmente aqui no interior do Rio, que é a maquiagem artística. Exato. Você começou com aquela maquiagem convencional, aí você descobriu o seu talento. Como é que isso aconteceu? Então, eu comecei com a maquiagem social, e logo em seguida eu me aventurei na maquiagem artística. Com um vídeo no YouTube, eu ia assistindo de madrugada e tudo mais. Mas, gente, será que isso aqui dá certo? Só que eu ficava com muito pé atrás, né? Porque não tem tanto cliente pra maquiagem artística na cidade. Só em época de Halloween, ou época de Carnaval. Mas, mesmo assim, sempre me chamou. Essa coisa da maquiagem artística sempre me chamou. E eu ia me aventurando, me aventurando. E eu acho que é o meu carro-chefe hoje em dia. Meu diferencial na minha profissão é a maquiagem artística, onde eu me jogo. Então, acaba que também você tem clientes, acredito eu, no mundo da televisão, do teatro. Sim, sim. Por mais que seja um mundo mais restrito, mas você é uma das únicas que executa esse trabalho aqui no interior. É, porque eu faço muito cosplay. Além da maquiagem artística, eu mesmo faço as minhas produções de roupa. Então, eu também sou costureira. Que maravilhosa! Exatamente. Nem arte na veia, né? Exatamente. Então, eu já fiz vários cosplays. Mística, Ero Venenosa, já fiz o Palhaço It a Coisa, já fiz a Lilith, que é uma coisa mais artística ainda, que tem próteses no rosto. E essas próteses, vocês compram? Você confecciona? Não, eu mesmo que faço. Você mesmo que faço. Todas elas são eu mesmo que faço. Acabou saindo também da maquiagem artística. Exatamente. Porque a maquiagem, ela tem que ter um padrão, né, no restante do corpo. Então, às vezes, faltava um figurino, faltava um adereço. E eu pesquisando, eu mesmo vou fazer, eu vou me aventurar, vamos ver se vai dar certo. E sempre dá. Ai, que ótimo! Que linda! Então, é artista mesmo. É. Agora, eu vim conversando com a produção, falei, poxa, eu queria experimentar pra ver como é que é, né? Como é que é você fazer essa maquiagem diferente, que eu não estou acostumada, eu faço a maquiagem social todos os dias pra trabalhar. Topa? Claro que sim, é um prazer. Ai, eu quero um olhão, eu acho. Um olhão, uma coisa preta, uma coisa olhão. Isso, eu acho que vai até combinar com o meu look hoje. Filhão, né? Acho que vai ressaltar o tom dos seus olhos. Com certeza. Cor de mel? Ai, então vamos. Vamos. Vamos embora, vem com a gente. Vamos. Tá pronta. Eu tô ansiosa. As pessoas de casa vão ver primeiro que eu? Sim, sim. Tcharam! E aí, será que ficou bom? Será que ela vai gostar? Ai, meu Deus. E aí, vocês gostaram? Que horas que eu vou ver? Pode ser agora? Tô super ansiosa. Eu também. Cadê? Cadê o espelho? Uau! Gente, bem que você falou desse olhar, dessa coisa meio vampiresca. Uma coisa vampirona, uma coisa monster high. Sim, uma mistura, né? Mas eu acho que a gente pode melhorar um pouco. Tipo o quê? Mudar a cor do olho. O que vocês acham? Sério? Vamos ver como é que vai ficar? Ai, vamos ver. Vamos ver. Será que eu tenho coragem de botar, gente? Uma leite? Mas que cor de lente. Surpresa? Surpresa! Surprise! Vamos tentar. Amei te conhecer, amei o resultado. Obrigada. Até a próxima, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.